Vem Felipe Fraga, depois de 2018 conquistando de novo a pole position aqui em Cascavel. Eles vêm chegando e a partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima. Está aberta a quarta etapa da Estocar aqui em Cascavel. Larga muito bem o Felipe Fraga, lá de trás vem todo o pelotão. Júlio Campos vai tentando por fora ali no Bacião. Na disputa direta e olha o Gabriel Casagrande aplicando o X pra cima do Floreste. Aplicou o X do Casagrande, vão chegar ali no mergulho. A tomada do S Casagrande vem pra fazer a primeira ultrapassagem sensacional dessa etapa. Eu digo sempre o seguinte, meu amigo, nunca duvido o que os mecânicos são capazes de fazer. Isso já chegou aí, a saladeira baixa. E olha o Thiago pra cima do Ricadinho. No Bacião conseguiu costurar por dentro ali o Thiago Camilo. Vem pra concluir a ultrapassagem do mergulho. Sensacional e teve toque entre os dois. Thiago Camilo sai na frente do Ricadinho. Voou para choque. Assustador. Vamos observar porque vai chegando ali pra cima o Daniel Serra pra disputar a liderança de prova com o Felipe Fraga. E olha esse trenzinho, o Ricadinho, o Maurício mergulha pra cima do Felipe Massa pra ganhar a posição ali na primeira perna do S. O Massa tenta dar o troco. O Suzuki vem junto. Massa e Ricadinho lado a lado. Massa dá o troco pra cima do Ricadinho. Maurício sensacional essa disputa. Muito bom. E aí vem o Suzuki junto. Ricadinho tem que se defender e atacar ao mesmo tempo. Fica de olho ali atrás o Enzo Elias. Júlio Campos vem junto. Já colocou por dentro o Júlio Campos. Na curva 6 pra ganhar a posição. Júlio Campos pra cima do Enzo Elias. E tome puxa. O Guiçalas veio junto. Guiçalas veio junto com o puxe. Vai pra cima do Júlio Campos. Vem Guiçalas pra ganhar a posição. Ricadinho vem pra cima do Felipe Massa. Suzuki vem pra cima do Ricadinho. Que disputa é essa aqui em Cascavel. É isso. Tua cara acelerando. Essa disputa toda aí, meu amigo. Tá valendo a nona posição de prova. Tá valendo a pole position pra dois na inversão. Aí pode... Nesse bolo aí dá pra sair o cara que vai largar na frente na corrida dois. Faltando 6,40. E olha o Serra. Chegou o Serra. Vem pra cima do Fraga. Pra ser líder de prova. Daniel Serra vem pra ser líder de prova. Vem pra fazer o Bacião na frente pela primeira vez. A frente do Felipe Fraga. E aí o Forest conseguiu sair forte. O Suzuki ali já toma a pressão também do Júlio Campos. Aí o Forest ali que largou da terceira posição. É o oitavo colocado. Nesse momento vai tentando manter essa oitava posição. O Lucas Forest, mas aí não vai dar não. Felipe Massa coloca por dentro na saída do Bacião. Vem pra fazer a ultrapassagem. Felipe Massa pra ser o oitavo colocado de prova. Última volta pra Daniel Serra. E vem mais vitória da Eurofarma. Vai ser a terceira vitória da equipe Eurofarma nessa temporada. Uma vitória nada genérica. Exatamente. Tá aí, ó. Os mecânicos, os caras que dão dor. Olha o menino, tá? Será que vai vir pra menino? Vai comemorar? Vem aí, Daniel Serra. Valendo bem isso só. Curva da vitória pra ele. Já vem ganhando a reta Daniel Serra. Já pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. Porque tem troféu chegando pra você, Daniel. Eita, não teve bandeirada. O que que rolou aí? Não teve bandeirada. Tem celebração das equipes, mas não teve bandeirada. Mas tá marcando como terminada. E tá marcando como terminada. Tá marcando a cronometragem como terminada. Então pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. E por que tem troféu chegando? Agora tem bandeira.